Olá, olá, olá a todos, pessoal, desde já uma muito boa noite, uma boa noite para todos os nossos seguidores que começam a entrar desse lado. Boa noite, alegrinha, boa noite a todos vós, aqui assim já a maltezinha toda a entrar neste nosso direto e depois é que vai ser o pão-pão lá para cima, coisinha boa, coisinha gostosa. Sejam bem-vindos a mais um direto destas nossas aromáticas vivas, um diretozinho com todo o sabor, com toda a sensualidade e com toda aquela gostosura do mundo. É verdade, vai ser aqui um direto bem delicioso e acima de tudo já a pensar naquele dia que aí vem. Ai, que dia que aí vem? Perguntam-me vocês. Oh, chefe, que dia que aí vem? E não, hoje vocês dizem. Oh, chefe, hoje é quarta-feira, vem aí a quinta. Não é nesse dia, Maria Gertrudes. Hoje vai ser uma receita a pensar já, já, já no dia dos namorados. É verdade, viu Paulina? Liantina, Lidiazinha, Ana Carvalho, Maria Consenção, todos assim já a pensar assim. Ai, chefe, o dia dos namorados. Sim, o dia dos namorados é todos os dias. Tal como é para usar ervas aromáticas todos os dias. Mas no dia dos namorados podemos, às vezes, colocar uma coisa que vale por duas. É verdade. Então deixa-me aqui explicar bem. Estamos aqui assim no novo direto das aromáticas vivas. Sim, a cozinhar e a encantar. E hoje vamos ter aqui assim uma deliciosa receita. Uma receita que vai utilizar na sua base as flores comestíveis. Sim, senhora. As belas das flores comestíveis, amores perfeitos. Mas podemos utilizar outras flores comestíveis. Por exemplo, olhem esta aqui assim. Flores comestíveis, aqui assim também amores perfeitos. Ou, aqui assim, uma salva, que também são assim outro tipo de flores que podemos utilizar. Ou estas flores tão bonitas. Flor de mel, ai, tão bonitas. Assim por cima de um bolinho, por cima de uma sobremesa. Fica mesmo uma coisa gostosa. Muito bem. Então, a todos os nossos seguidores que começam a entrar no nosso direto, hoje vamos fazer um folhato com creme de chocolate. Sim, um folhato com creme de chocolate e flores comestíveis. E todos vocês já me perguntam assim. Oh, chefe, do que é que precisamos para fazer esse belo folhato? Eu vou-vos dizer assim. Podemos fazer a receita mais simples ou mais complexa. Isto tem a ver com a maneira como nós vamos fazer, vá. E vocês sabem muito bem que eu tenho aprendido muito com a minha tânia rima. Sim. Então, o que é que a minha tânia rima está sempre a dizer? Fábio, simplifica na cozinha. E eu às vezes digo assim, grão de bico. E a tânia diz, grão de bico é matado. É exatamente a mesma coisa que eu hoje estou a pensar nesta receita. Uma vez que vamos fazer um folhado, eu precisaria, se calhar, de uma massa folhada. E se eu estivesse assim a dizer, ah, vais fazer a massa folhada do zero. Vocês diziam assim, pira-te. Pira-te, que assim não quero que seja dia dos namorados. Então, se eu vos dizer assim, vá, precisamos apenas de uma massa folhada de compra. Vocês aí dizem logo assim, ah, assim pode ser dia dos namorados todos os dias. É verdade, é verdade. Então, vamos aqui ver o que é que fizemos para fazer esta deliciosa receita do dia dos namorados. Vamos precisar de um pacotinho de massa folhada, bem bom e bem gostoso. Ou retangular ou redonda. Eu aqui vou vos ensinar depois a cortar a massa, sem grande estresse. Depois vamos precisar de bebida vegetal, ou de arroz, ou de soja, ou de outra que queiram e que queiram usar aí à mão. Ok? Sem grandes estresses. Vamos precisar de chocolate negro, daquilo assim bem gostoso, bem sensualão. O chocolate negro assim, a dar, a dar. Fica aqui assim um belo chocolateão negro, mesmo o poupa lá para cima. E vai com o chamado chocolate de culinária, com certeza que sim. Com mais cacau, com menos açúcar, logicamente, quanto maior a porcentagem deste chocolate negro, também melhor. E nunca se esqueçam, é no dia dos namorados também, que nos temos que preocupar com o coração da nossa cara metade. Sim, senhora, e o coração da nossa cara metade é também no tratar bem, no dar miminhos para comer, como deve ser, mas também na saúde. E sabiam uma coisa? Sabiam que ao utilizar flores comestíveis, também conseguem edificar um bocadinho os preparados? Sabiam que às vezes ao utilizar flores comestíveis, também conseguem fazer uma infusão? Sabiam que uma flor comestível também pode ir ao forno e ficar seca? Sabiam que podem fazer 30 por uma linhas com flores comestíveis? E pensem sempre assim, pelo lado positivo, antes uma flor comestível num prato, do que uma flor numa jarra a ficar seca. É verdade. Então o que é que acontece? Mais flores comestíveis na nossa alimentação, mesmo no dia dos namorados, que está aí quase, quase, quase à mão. Então, já apresentei os ingredientes e não nos podemos esquecer, além das flores comestíveis, amores perfeitos ou flores de mel, além do chocolate, do ovo a barrar, da massa folhada, do creme vegetal, não nos podemos esquecer dos frutos vermelhos. O dia dos namorados apela sempre ao amor. Ai que amor da vida! Ai que amor de perfeição! Então, uns frutinhos vermelhos, quem diz estes, diz outros. Amores, framboesas, groselhas, mirtilos, sejam aqueles que vocês mais gostem. Vamos utilizar aqueles frutos vermelhos que vocês aí possam ter em casa. Aqueles frutos vermelhos que a cara metade goste. Ou aqueles frutos vermelhos que toda a gente fica assim apaixonada. Sim, então, já apresentei a receita, já apresentei os ingredientes e agora vocês vão dizer assim, Oh chefe, bota as mãos na massa! E eu digo, não pode ser já assim. Agora é que vou começar a cumprimentar os nossos seguidores todos que estão aqui no nosso direto. A nossa Lídia, a Lígia, a Irma Linda, a Dona Andrada, a Filmena, o Pedro Bernardino, a Berta, a Márcia Oliveira, 19, 76, a 875, 824, a Lídia Gomes, o Bertil e a Kika Angola, a Kika Caldeira, o nosso Kiko Ramalho, que também está, a Berta Maria Paz e todos vocês. Ai, que alegria! Bem, eu fico muito contente por obrigar aqui assim este direto. Apesar de estarmos aqui na página das Dramáticas Vivas, temos aqui assim todos os nossos seguidores que nunca me abandonam e estão sempre aqui ao pé de mim. Sim, Teresa Lourenço, Guilherme Mina, toda a gente, Andrade, sim, toda a malta. Bem, então, é incluída a nossa Ana Correia, Ana Correia Nutricionista, é claro, um grande beijinho para a nossa Ana Correia Nutricionista, que aí também nos está a ver desse lado. Guilherme Mina, estamos então prontos para colocar a mão na massa? Vamos lá, Alex! Vamos então ver aqui assim começar a fazer o nosso folhado. Eu aqui não disse o ingrediente e vou deixar este outro final, que é o mel. Porquê? Porque o mel também pode contar com balance calórica de açúcar, ok? Então, às vezes, pode usar, também podemos utilizar as folhas de stévia, das nossas aromáticas vivas, sim, a stéviazinha, que também poderia ficar bem doce. O que é que temos que fazer em primeiro lugar? Temos que colocar a massa folhada no forno. Sim, tenho o forno pré-preparado, aqui assim, com tanto amor, com tanto carinho, a 220 graus. Já tenho aqui assim até uma massinha a sair aqui assim, do dentro do forno. Então, vejam só isto aqui assim, que vai ficar para a troca. Está aqui assim, uma a sair daqui de dentro. Aqui assim como deve ser. Reperem lá aqui assim, que é para ficar para a troca. Está a arrefecer e vamos aqui assim começar. Tabuleiro com papel vegetal siliconizado. Isto é muito importante. Normalmente as pessoas dizem assim, ai chefe, não vou utilizar um papel vegetal. E quando nós não utilizamos papel vegetal, temos que colocar mais manteiga. Mais manteiga é mais gordura na base. Então, como é que conseguimos evitar ter tanta gordura na base? Colocando às vezes uma folhinha de papel vegetal siliconizado. Não agarra, fica bem bom. Eu aposto que o Luís Paz também tem lá em casa muito papel vegetal siliconizado. Com certeza que tem. Toda a gente tem aí muito papel. Pois é. Então, papel vegetal na base aguenta a temperatura e evita a adição de mais gordura. Mantendo assim também uma alimentação mais saudável e equilibrada. Às vezes nunca ninguém conta nas receitas. E mesmo às vezes, eu digo isto, mesmo quando eu estou a dar aulas de cálculo nutricional, toda a gente olha para a gordura que mete na massa do bolo, para o açúcar, para isto e para aquilo. Toda a gente esquece algo do que é às vezes. Da gordura que utiliza para besuntar. Às vezes quando estão a fazer os cálculos nutricionais dos fritos. Da gordura que o frito absorve. Às vezes as pessoas esquecem-se desses cálculos. E o que é que acontece? Tu diz, é importante quando está a besuntar. E estas técnicas assim, de não besuntar com gordura e utilizar o papel vegetal ser utilizado. Pronto, vocês dizem assim. Ah, às vezes também podem ser tão amigo do ambiente, porque é uma folha. Sim, mas é uma folha que se podemos reutilizar, ok? Não tem que ir ao fora. Vejam aqui, a minha receita do forno, vou reutilizá-la novamente. E aqui assim conseguimos depois evitar a quantidade de gordura que utilizamos para barrar. Uma forma. A quantidade de gordura tipo foca. Que depois nós vamos utilizando os nossos preparados. E sim, estamos a trabalhar numa receita, pode ir dos namorados, mas numa receita bem versátil, pode ser para cuidar também do coração da nossa cara metácea, ok? Por isso, é ter todo o cuidado e nunca me desprezar, às vezes, os pequenos truques e dicas. Tenho aqui assim, uma massa folhada bem redondinha. Não é Guilhermina? Sim, eu e Spasco. Está aqui assim bem gostosona. E a nossa Ana Carvalho já está aqui assim a pensar que já lá vai fazer para o Mário, no Algarve, uns folhadinhos destes, não é Ana Carvalho? Com certeza que sim. Ai, não que não vai fazer para o Mário. É a verdade aqui assim. Bem, e a Márcia diz que também pode utilizar o papel vegetal que sobrou da filhota. É, até papel vegetal, deixa-se saber que o de exato é bom. Então, vejam só aqui assim. Vamos primeiro verificar se a massa está aqui assim a descobar. Está a descobar aqui assim às mil e uma perfeições. E agora vamos cortar a massa. Com uma faquinha, vamos passar a faca nas laterais e vamos obter aqui assim um quadradinho. Ou seja, vamos retirando estas massinhas, que nós não precisamos tanto, aqui assim para o lado. Estão a ver? E vamos aparando. Quem quiser e tiver uma massa já retangular, utiliza essa massa já retangular, ok? Às mil e uma perfeições, sem grandes problemas. Vamos então assim aqui agilizar o corte homogéneo da nossa massa, nivelando-a. E estamos aqui assim a obter um quadradinho de aproximadamente 25 cm por 25 cm, ok? De massa. Então, e aqui com 3 milímetros de espessura. Está aqui a massa bem perfeitinha. E aberta, pronta, certo compra. Sim, esta é de compra, mas quem quiser pode fazer massa folhada. É muito simples fazer uma massa folhada. Água, farinha, amassa, 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 abre a massa e mete patão, mete mateiro lá para dentro, dá voltas, tunga, 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 tunga e 30 por uma linha. Ou depois o trabalho está a mudar as voltas e nos esticar. É por isso que às vezes, na simplicidade, é que está o calho, o misco-reia. Bem, temos assim a massa já a mão e agora temos que a nivelar como deve ser. Como é que vamos nivelar? Podemos dar até o indicador de 4 dedos no meio da massa. Vejam, 4, marcamos a massa. 4, marcamos a massa. E aqui temos outros 4. Até podemos aqui assim, abrigar um bocadinho mais a massa. E cortamos então aqui assim a massa, de um lado para o outro. Vejam só, vamos cortando a massa. Sobrupomos uma folhinha sobre a outra. Assim, às mil e uma maravilhas. Cortamos novamente a massa, para a esquerda e para a direita. Sobrupomos a outra folhinha, aqui assim por cima. E temos as folhinhas da massa todas iguais. Todas da mesma dimensão, ok? Estão aqui assim, já, 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 todas a dar a dar. Agora, temos que cortar a massa também em retangos perfeitos. Sim, pegamos na massa e voltamos a marcar a massa. Se eu aqui der, maiormente, 5 dedos, ok? Para ficar num retangulozinho perfeito. Aqui outros 5 dedos e aqui sobram outros 5 dedos. Ok, posso cortar. Então, corto aqui a massa, corto aqui a massa e corto aqui assim a massa. Vejam, está toda aqui assim, niveladinha. O que é que eu vou fazer? Para ela ficar ainda mais perfeita, vou ajeitar aqui assim o corte dela todo. Corto aqui assim para a esquerda, corto para a direita e dou-lhe aqui assim uns cortes nos cantos. Ai, que massinha perfeita e tão gostosa. Nada desta massa aqui se vai desperdiçar, já vão ver. É verdade. Então, temos aqui assim a massa já toda perfeita. E estes pequenos truques são aqueles que depois nos vão fazer ficar com aquelas folhinhas de massa todas na perfeição e todas impecáveis. Já vamos então aqui assim ver. Pegamos agora aqui assim no nosso papelzinho vegetal, que aqui está já, 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 bem à mão, e vamos colocar as folhinhas de massa todas tendidas sobre as de papel vegetal, ok? Até agora não há nenhuma dúvida. Aparamos a massa, esticamos-a toda uniformemente e agora vamos pegar nos nossos retangos de massa e vamos sobrepondo todo ele sobre o papel vegetal. Até ficar aqui assim bem, 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 no ponto loucura, no ponto perfeição. O que é que acontece aqui? O forno tem que estar bem quente, e é o meu aqui neste caso já está bem quente, para depois receber a massa. E à medida que ele vai recebendo a massa, a massa vai folhando e vai ficando aqui assim às mil e uma perfeições. Claro que sim. Então, vejam só. Pegamos aqui assim a massinha, toda ela bem esticadinha, toda ela bem churudinha, toda ela bem charmosa, aqui assim esticadinha à medida da nossa forma. Vejam só aqui assim, para que não destoque nada. E agora vamos pincelar a massa com ovo. Sim, ovo da galinha, ovo da nossa cabidela, ovo aqui assim bem gostoso, e o ovo serve para dar uma cor à massa. Serve para dar uma cor, mas também serve para que a massa fique assim bem estaladiça e bem crocante. É verdade. O que é que acontece? O dia dos namorados precisa assim de uma mistura de texturas, de cores, de aromas. Então, este folhadinho fica sempre bem e acerta assim às mil perfeições. Pincelamos sempre a massa no mesmo sentido. Vejam, sempre de um lado para o outro e nunca cruzado, ok? Nunca assim, sempre no mesmo sentido. Ou verticalmente ou horizontalmente, mas sempre na mesma posição. Para que ela fique aqui assim com o ovo bem incorporado e fique mesmo assim às mil maravilhas. Vão ver? Sempre, até podemos segurar na massa, numa pontinha, e vamos com o pincel, passando sempre de um lado e para o outro. Com certeza que sim. Bem, o nosso pincelzinho... Malta, quando chega a hora da noite, depois, a esta hora da noite já é uma boa hora para pincelar. Então, todos vocês já estão assim a pensar. Oh, chefe! No dia dos namorados toda a gente quer pincelar, como deve ser. Claro que quer. Então, não há nada melhor do que pegar no pincelzinho e fazer aqui assim uma massa bem deliciosa para se poder pincelar com todo o amor e com todo o carinho e ir para o especial. Com certeza que sim. E Ana Carvalho diz, só vê a massa e o resto népia. Oh, só vê a massa e o resto népia. Já vais ver, Ana Carvalho, agora até vais ficar surpreendida. Vê só aqui assim a massinha a dar tudo. Aqui assim... Oh, Ana, não te esqueças de pincelar a tua massa, ok? E pincelar com todo o amor e com todo o carinho. Agora o que é que vamos fazer? Vamos colocar umas flores que vão ficar secas. Sim, vou-vos ensinar isto. Temos aqui assim a nossa massa já bem pinceladinha e agora vamos picar umas flores e colocar sobre metade da massa. O que é que acontece? Estas flores picadinhas vão secar. Então vão ficar tipo assim umas flores secas, umas flores desidratadas. Mas vão ficar assim bem crocantesonas e bem sensualonas. Que flores é que podemos utilizar? Umas mais escuras, umas mais claras. No fundo são amores perfeitos. Oh malta, e que nunca lhes faltem os amores perfeitos aí também desse lado. Pegamos então aqui assim na nossa faca de chefe, com as flores aqui assim sobre a tábua, e vamos cortando levemente todas as nossas flores. Eu adoro cortar aqui assim as nossas florezinhas para um lado e para o outro, para ficarem assim bem gostosonas, bem sensualonas. E vejam só que assim, é quase como se fosse uma jubiana. Aqui assim estes amores perfeitos, ciselados. Ai, não que não são. Bem, agora tenho-vos de fazer esta pergunta. Antes de colocar estas flores sobre a nossa massa, quem é que daqui já algum dia comeu flores? E agora a Ana Carvalho é que diz assim, Oh meu reptil, oh meu reptil que está aí desse lado. Ou é que anda já a comer flores? Não, agora a falar a sério. Quem é que já provou flores? Nós, em Portugal, já começa a existir muita tendência de se utilizar mais flores. Claro, não é que os restaurantes mais chiques, nisto e naquilo. Sim. Então o que é que acontece? Mas nós podemos utilizar no nosso diálogo e aí em casa. Claro que sim. Porquê? Porque o dia dos namorados pode ser todos os dias. Agora, pensem só. Bem, a Lidiazinha diz que nunca comeu flores. A Paula e o Carlos já comeram flores. A Andrade também. A nossa Andrade Alex, muita gente já comeu flores. Mas a nossa Zitinha diz que nunca comeu. E a nossa Hermoinda diz que nunca provou uma flor. Ah, a Edith já provou em Espanha, mas em Portugal não. Então o que é que acontece? Quem quiser pode encontrar estas flores, às vezes nos supermercados, que são todas as nossas aromáticas vivas. Sim, ou na loja online. Sim, aqui na página das aromáticas vivas, vocês podem lá encontrar um sem número de flores, boas para cozinhar e para fazer a magia acontecer. Então, é, quem já está a pensar agora no dia dos namorados, vai à loja online das aromáticas vivas, compra lá umas flores, e já imagino a Lidiazinha a meter no João, ali no prato para o dia dos namorados, umas flores. O João até pensa assim, Oh Lidia, o que é que está aqui a passar, meu amor? É, sim, uma coisa em você dizer assim, eu irei dizer assim, o dia dos namorados é todos os dias, João. Ah, pois é, todos os dias, sim, senhora. Então, vamos aqui assim pegar umas florezinhas, e vamos colocando umas florezinhas sobre a massa. O que é que vai acontecer a estas flores? Estas flores vão secar. Sim, não, não vão ficar assim, assim, com esta cor, vão ficar tipo com cor de chá. Vão ficar secas. Então, colocamos metade com as florezinhas possíveis, e outra metade sem nada. E vamos colocar o nosso tabuleiro já no forno a cozer. Claro que sim, a 220 graus, para cozer assim mais de pressa, em modo ventilado, para a massa ficar mesmo assim, naquela explosão de sabor bem rápida. Bota para dentro do forno, bota tudo isto aqui assim, a dar, a dar, e já temos aqui assim, a base da nossa massinha a começar a cozer. Agora, está na altura de nos focarmos no nosso pé. Malta, uma boa massa precisa de um bom creme. Com certeza que sim. Se fosse em França, eles utilizariam uma nata, um creme frais, mas é muita gordura. Então, o que é que eu pensei? Nós aqui podemos utilizar um iogurte, só que o iogurte estava aquela acidez. E eu pensei assim, o dia dos namorados não pode ser com acidez. O dia dos namorados tem que ser a escorregar, como deve ser. Então, pensei assim, não vamos utilizar nata, mas vamos utilizar uma bebida vegetal. Sim, aquelas ou de soja, ou de arroz, ou de aveia, a que vocês mais gostarem. Claro, quem quiser também pode utilizar, bem. Aqui a ideia era não utilizar uma gordura, mas fazer assim uma coisa mais suave e mais tropicalona e sensualona. É verdade. Então, pegamos aqui assim, em cerca de 1 decilitro, da nossa bebida vegetal, e vamos colocar a nossa bebida vegetal a aquecer. E agora, vou-vos ensinar um truque, porque, além de fazermos aquilo que ali fizemos, que é colocarmos as ervas aromáticas a secar, neste caso, se utilizar as ervas aromáticas e as flores desidratadas, sobre uma massa, ou sobre o que for, que é o que ali estou a fazer no forno, nós aqui também podemos fazer um outro truque, que é fazer uma infusão. Oh, chefe! Oh, chefe! Você está aí a dizer um palavrão? Fazer uma infusão? É verdade. Fazer uma infusão é fazer um género de um chá. Então, o que é que vamos aqui fazer? Não vamos infusionar as nossas flores em água, mas vamos infusionar diretamente na bebida vegetal, fazendo assim com que as flores fiquem com todo o sabor, com toda a riqueza, e que fica aqui assim um espanto de sobremesa. É verdade. Bem, e temos aqui assim toda a gente a falar, uns seguidores com os outros, todos muito entretidos, e isto aqui assim está toda a gente já a adolirar, a dizer que já vai para a terceira dose de flores. Ai, terceira dose das flores! É, sim senhora! Isto com três flores destas, uma pessoa já nem sabe em quantas é que vai. É verdade. E estão aqui a dizer, sim, pode ser uma infusão de alfazema, pode ser, também pode ser uma infusão, por exemplo, de uma outra coisa tão simples que, eu aqui estou a trabalhar com flores, mas imaginemos que vocês diziam assim, Oxe, eu gosto muito da salve-ananas. Coziam com salve-ananas. Eu quero é puxar docinho, então podem buscar uma stede, que é ervas aromáticas, também que existem na página, nas nossas aromáticas vivas, na loja online, vocês podem ir lá ver, comprar, pesquisar, e tirar muitas ideias para as vossas fantasias aí em casa. Mas, hoje aqui, vamos fazer isto com uma infusão de flores. Então, podemos utilizar, ou os amores perfeitos, ou a flor de mel. Bem, eu adoro. Se vocês cheirassem isto, iam perceber porque é que se cheirava flor de mel. Não sei quem é que conhece, aí desse lado, flor de mel. Ah, é tão bonita, não é? É sim um cachinho tão bonito, tão charmoso, quase posso dizer assim, Marta Batista Figueiredo, esta é para ti. É sim para vocês. Recolham aí, estiquem o vosso bracinho aí desse lado, e recebam este raminho, que eu tenho para vocês. Não é tão bonito, malta. Imaginem só, o que é que é no dia dos namorados, vocês poderem receber, uma flor comestível aí desse lado. É sim, sim senhora, uma flor comestível tão saborosa. Flor de mel. É, não sei se vocês já conheciam, mas eu aqui até vos vou mostrar. Flor de mel. Chama-se aqui assim. Aqui, este tipo de flor, é bem aromática, e é uma delícia. Oh, o Luís Pásco. O nosso Luís Pásco, já está aqui, já estou a imaginar o Luís Pásco, lá no restaurante dele, no dia dos namorados, a meter flores nos pratos, em toda a coisa. Bem, todas é que não conhecem, Marciazinha. Olha, é por isso que é importante vir também aqui assistir estes nossos direitos. Para aprendermos coisas diferentes, sobre as ervas, sobre as flores, sobre as coisinhas todas. Sim. Então, temos aquelas ali, a cozer no forno e as hidratar, e agora vamos pegar aqui na flor de mel, sim, e vamos fazer aqui assim, uma pequena infusão. Assim, com um molhinho de flor de mel, aqui quem quiser, pode usar assim, se forem muito grossos, podem colocar também uma pezinha de sopa de mel, vai. Mas, podemos não colocar, e só colocar o mel por cima, assim, com o aroma da flor de mel, que fica mesmo às mil maravilhas. Pegamos então aqui assim, nestas florzinhas, picamos, finamente, e vamos colocar, na nossa bebida vegetal, aqui, a flor de mel infusionada. Sintam-se só, a florzinha de mel, a entrar, levemente, para dentro da nossa bebida vegetal, aqui assim, em ponto loucura, em ponto perfeição, entra cá para dentro. Vamos agora, misturando, levemente, a flor de mel, na bebida vegetal, ui, que aromazinho, que vem para aqui, malta, está aqui, um aroma daqueles, da outra parte do mundo. Aqui o que é que é muito importante, é não deixar também, ferver em demasia. Nós aqui queremos ter uma infusão perfeita, e há um dedo para as infusões, que é, não é fazer uma infusão também, uma baixa temperatura, mas, quanto mais baixa for a temperatura, vá, acima dos 50, mas baixa a temperatura, vá, 75 graus, por exemplo, e, mais tempo tivermos, mais intensa fica a infusão, ok? Isto é quase como fazer um chá, imaginem, vocês colocavam uma saqueta, para dentro tomar água a ferver, o que é que acontece? Ela ganha logo muita cor, e pouco aroma. Baixam a temperatura da água, e colocam na mesma saqueta, se calhar já demora, 10 minutos a ganhar cor, levantam, aquele copozinho por cima do chá, e tem uma componente aromática, muito maior. Nas flores, é exatamente o mesmo. Então, o que é que acontece? se formos infusinando a uma temperatura mais baixa, ela fica assim com muito mais aroma, e fica assim uma coisa do outro mundo. Não se esqueçam que, metade da vida também, é quando nós recebemos uma flor, cheirar a flor. E aqui também, neste caso alimentar, as flores podem atribuir algumas propriedades, bem interessantes. E a cara outra pergunta, também se pode pôr iogurte grego, em vez da vida vegetal. Pode pôr, com certeza, que fica muito bom, fica assim estruturado, fica uma bela delícia. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos pegar os nossos cubinhos de chocolate, e vamos partir os cubinhos de chocolate, levemente, assim, para dentro, vejam só aqui assim, para dentro, da nossa bebida vegetal. O chocolate é negro, vai ficar bem gostoso, e vai ficar, bem, 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 delicioso. Malta, temos aqui assim, o chocolatinho todo, a ser bem partido, para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Malta, e está aqui assim, ficar, aqui assim, um chocolatão todo retidinho, às mil e uma maravilhas. E quem quiser perceber também do chá, também temos aqui assim, o nosso espás, que percebe bastante de chás, e o senhor é a sua esposa, também das suas coisinhas todas, e está aqui a se dizer, porque, às vezes com um bom chá, pode ser 90 graus, é verdade, isto vai depender muito também, do tipo de chá, que uma pessoa está a fazer. Sim, senhor. E aqui, o que é que acontece? Vamos derretendo, aqui assim, o nosso chocolatão todo, levemente, eu adoro derreter, aqui assim, o chocolatão na bebida vegetal, o que é que acontece? Ao contrário de uma nata, que infusilava logo, aqui assim, na nossa vida vegetal, nós temos que ir misturando, para eu ganhar aqui assim, uma perfeita textura, e ficar mesmo naquele ponto, perfeição máximo da vida. Bem, então, vamos aqui assim, sempre, misturando o chocolatinho mesmo, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, até isto ficar mesmo, 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 naquele ponto máximo da perfeição. E a nossa Ana, diz que o chefe hoje está a misturar tudo, com carinho, e que vai cair da cama. Ai, maltazinha, eu quando começo a cozinhar com carinho, é que uma pessoa, uma pessoa, olha, nem quero sair da cama, quando é com carinho, tudo se cozinha assim, muito melhor. É assim, senhora, bem, e ela diz que hoje estou muito lento. Oh, malta, é assim, eu aqui ganho a hora. Estou a brincar, oh, malta. Eu estou a brincar. Uma pessoa, é que, vá, eu aqui, estou neste direct, mas eu posso falar à vontade. Vá, o que é que acontece? Hoje, vocês já me viram, na RTP1, com a nossa Tânia Ribas de Oliveira, assim, na nossa tarde, ali a cozinhar a tarde toda. Saí de lá a correr, e vim fazer o direct, na minha página, Chef Andascore, Fábio Bernardino, lá, das 19 horas, os sabores que nos mandem. Uma pessoa foi o tempo de arrumar a cozinha, com isso tudo, e estar aqui pronto, para cozinhar com as nossas ervinhas aromáticas, malta. Isto, três de seguida, num dia, oh malta. Isto, só mesmo para terminar em beleza, com uma ervinha, e uma ervinha e uma flor na mão, porque, de resto, uma pessoa, já não tem idade, para, assim, para tanto cozinhado de seguida. Não, estou a brincar. Isto aqui, assim, com todos os nossos seguidores, uma pessoa tem sempre ânimo, para fazer dois directs, três, os que forem todos de seguida, que isto é sempre às mil e uma maravilhas, é verdade. E aqui, assim, há uma coisa que eu vos digo, quando nós gostamos do que fazemos, até podemos estar o dia todo a cozinhar. Com certeza que sim. pronto, há bem disto, eu tenho a dizer que ainda dei águas de manhã, é verdade. Pronto. O que é que acontece? Uma pessoa, quando faz o que gosta, passa o dia todo a cozinhar, com tanto amor, com tanto carinho, e hoje aqui assim, já a pensar no nosso dia dos namorados. O nosso chocolatão já está todo bem derretido, e a nossa massinha a sair do forno. Sai massinha do forno, sai para a esquerda, sai para a direita, sai para cima, sai para baixo. Vejam só esta massinha, tão deliciosa aqui assim, a sair do forno, malta. Ela ficou assim, bem ufada, ficou aqui assim, que parece umas almofadinhas, e vejam só, umas almofadinhas, com estas florezinhas, aqui assim por cima, não é? Ficam bem giras, não é? Eu acho que acabam de ficar assim, uma autêntica perfeição. Porquê? Porque as flores assim, desidratadas, também são bastante interessantes, do ponto de vista do sabor, e do ponto de vista da componente aromática. Vejam só que assim, por um lado, temos aqui assim, as florezinhas desidratadas, neste pedrinho de massa, e, vamos ainda colocar, as flores que temos aqui, no nosso chocolatinho, e agora está na altura, de começarmos a pensar, como é que vamos montar tudo isto? Para montar, estou cá eu, não se preocupem. Então, vamos já montar isto, quase como se fosse um prédio. Temos o nosso chocolatinho derretido, e infusionado com a flor de mel, temos a nossa massa filhada, com os amores perfeitos, temos muitos frutos vermelhos, e temos muitas flores aqui assim, para decorar aqui assim, bem, 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 à mão. Malta, é verdade. Então, não se esqueçam que, além das flores, também podemos usar os micro-rebentos, ou o outro, que a gente quisesse, ok? Mas, vamos aqui manter-nos mais fiéis, às nossas flores. No entanto, nunca se esqueçam, no dia dos namorados, o que importa é inovar, sim, há que apimentar a relação. Por isso, se quiserem às vezes também buscar, assim, juntamente com estas ervinhas aromáticas, uma flor, há mesmo, aqui estou a fazer uma segurança, mas se vocês quiserem, por exemplo, fazer num prato, podem colocar numa salada, por exemplo, num peito de pato, num filete de peixe, uma florzinha, assim, bem diferente, para ficar mais gostoso, claro que sim, não tem que ser só nas sobremesas, eu aqui estou-vos a dar uma ideia, porque, nesse dia, acho que é importante uma boa sobremesa para tudo. No entanto, vocês escolhem, e tomem as vossas opções, de acordo com as vossas prioridades, ok? E com os gostos da cara metade, com certeza que sim. Bem, está na altura de vir aqui assim, buscar um pantinho. Podemos fazer uma doce, para um, ou uma doce para dois. Porquê? Eu aqui, eu não quero ser cupido, mas, o que é que se passa? No dia dos namorados, uma pessoa nunca sabe, se há tempo, uma sobremesa para cada um, ou, uma sobremesa, a dividir por dois. Daí, eu pensar, nada melhor, do que, podermos ter, ou uma poção, só num pratinho, ou assim, num pratinho maior, para dividir. Vá, isto cabe a cada um de vocês. São mais golosos, menos golosos, é verdade. Cada um vai ter que puxar, pela sua criatividade, e pela imaginação, e saber como é que as coisas, em casa, são feitas por vocês. Ou agora, imaginem que o Mário, quer surpreender a Odete, ou a Odete, quer surpreender o João. Pois é, cada um vai puxar, por aquilo, que tiver mais à mão. Vou agora, buscar uma colherzinha, aqui assim, uma colherzinha, bem, 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 ao pé de mim, e com a colherzinha, vamos ter que barrar, a nossa massa, com o chocolate, com as coisas todas, para depois colocar, no prato. Então, vimos aqui assim, pegar, os nossos pedacinhos, de massa, vejam só como é que ela está, bem crocantezona, assim, com as florzinhas em cima, e vamos cortar, a massa, ao meio. Sintam só, cortamos a massa, ao meio, e ela, tem aqui assim, estes pequenos, ao velhos, estas pequenas camadinhas, adoro sentir, estas camadinhas, da massa, assim, bem crocante. E vamos fazer, uma que tem as flores, e uma outra, que está, sem flores. E podemos repetir o preparado, várias vezes, sim. Ou seja, vamos aqui assim, ajeitando, num cantinho, aqui assim, a nossa massinha toda, ok? Aqui assim, de ser toda bem ajeitadinha, sobre a tábua, aqui, a base, o entremeio, e o topo. E vamos repetindo o porcimento, outra vez, uma base, um entremeio, e um topo. Assim. A quantidade de vezes, que quisermos, para obtermos assim, a perfeição, na nossa cozinha. Às vezes, as receitas, não têm que ser muito complicadas, têm que ser boas, têm que ser autênticas. E neste dia, nós também precisamos, de muita autenticidade, sim senhora. E precisamos, de muito sabor. Então, sempre assim, cortamos a massa, com a faca, ao meio, e vamos, amontoando aqui assim, os pedacinhos todos, da nossa massinha. Ai, coisa boa. Coisa gostosa. Coisinha boa desta vida. Agora, vejam só. Temos, aqui as nossas fileiras, todas organizadinhas. Sempre, à minha frente, o topo, o entremeio, e a base, ok? Ou seja, o topo, é sempre o que tem as flores hidratadas por cima, para ficar mais bonito. Aqui, o entremeio e a base, são aqueles liços, só para dar aquele crocante. E agora, pegamos, na nossa colher, e vamos, rapar o chocolate. Assim. Colocamos primeiro, o chocolatezinho, aqui assim, a cobrir, as nossas bases todas. Vejam, o chocolate, com o formel, assim, no meio, a ir para a esquerda, e para a direita. Sempre assim, uma boa quantidade de chocolate. Sim, não podemos ser poupadinhos. Este dia, precisamos de muito chocolate na nossa vida. Precisamos de muito chocolate, com certeza. Então, que nunca nos falte, aqui assim, o bom chocolate, à mesa, para fazer assim, a magia acontecer. Com certeza que não, não pode faltar, nosso senhor. Então, temos aqui assim, o nosso chocolatinho, aqui assim, todo, bem, bem, bem à mão. Tudo aqui assim, bem delicioso, e tudo aqui assim, bem charmoso, em que vamos preenchendo, aqui assim, as nossas bases, e o entremeio, sempre com chocolate. Agora, não vais já terminar assim, não. Então, o que é que acontece? Temos aqui assim, uma boa quantidade de chocolate, que quase pode escorrer, com certeza, e, vamos buscar, flores e frutos vermelhos. Uma basinha de flores, assim, na base. Que flores é que podemos utilizar? Agora, os amores perfeitos. Podemos utilizar aqui assim, umas florzinhas aqui assim, só a fugir, como se estivessem aqui assim, a fugir do nosso folhadinho. Malta, claro que ela, a florzinha pode fugir do folhadinho. Pode fugir para um lado, pode fugir para o outro. Vejam só aqui assim, vamos colocando as florzinhas na base, primeiro aqui assim, de lado, e depois vamos complementando, com frutos vermelhos. ou seja, uma para um lado, outra para o outro, para ficar aqui assim, bem, 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 na perfeição. Podemos utilizar as roxas, as amarelas, podemos utilizar milhares de maneiras efetivas. Agora, vamos pegar nos nossos frutos vermelhos, aleatoriamente, e podemos fazer uma base, primeiro, uma base toda alternativa, com os mirtilos. Em que pegamos os nossos mirtilos, e vamos calcando os mirtilos, sobre, aqui assim, a nossa base. Estão a ver? o mirtilo está aqui assim, todo calcadão. Está? Sim. Vamos então, calcando os mirtilos todos, nestas bases todas, com certeza que sim. Calcamos mais o mirtilo para um lado, o mirtilo para o outro, e vamos calcando tudo, como deve ser, para ficar assim, bem, 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 delicioso. Temos aqui assim, os mirtilos, já todos calcadinhos, já todos sensuavões, já todos gustuzões, e vamos assim, colocando os mirtilos todos, assim, a dar, a dar. Ai, não, que não estão a dar, a dar. Malta, estão aqui assim, uns mirtilos, osões daqueles, de perder a cabeça. Agora, vamos ficar num bocadinho mais, no sofato, e vamos colocar só, assim, a escorrer, por cima do nosso mirtilo, para servir quase de cola, à segunda base, que aqui vem. Então, pegamos agora, na segunda base, e vamos colocar, a segunda base, por cima. Aqui assim, não vamos esmagar a massa, massa, mas vamos recolocando, e reposicionando, aqui assim, o nosso, chocolateão, com a massa folhada, toda por cima. Aqui assim mesmo, para um lado e para o outro, para a esquerda, e para a direita. Estão a ver, tudo como é que está a ficar? Sim, está a ficar bem delicioso. Agora, temos a base, o intermeio, sempre com chocolate, e falta aqui criar, o outro recheio, com frutas, e com mais flores. Mas a nossa Carla pergunta, se qualquer flor, combina com chocolate. É assim. Isto é um bocado relativo, no mundo das flores. O mundo da flor, é como o mundo do amor. Há uns que dizem, uma combina melhor com uma coisa, outro combina melhor com outra, há outros que são assim, dizem que tudo combina com tudo. Então, o que é que acontece? Vai ter muita sensibilidade, e do gosto de cada um. Eu acho que os amores perfeitos, são um mundo transversal, do ponto de vista do sabor, e tanto estão para pratos salgados, como para doces, mas, imaginemos que vocês estavam, numa prova ultra gourmet, do outro mundo. Em que me diziam assim, ah, Fábio, vou buscar um chocolate guanaja, com uma acidez persistência, do próprio cacau, de origem, e vamos aqui combinar, com uma flor mais acima. Pronto. O que é que acontece? Tudo isso, às vezes, num extremo de loucura, até podem ir buscar, um chocolate, mais adaptado, para o tipo de flores. No entanto, de um ponto de vista geral, não é? Para o dia dos namorados, e que também ninguém leva a mal, embora não seja carnaval, uma boa flor combustível, combina sempre bem com o amor, e combina sempre bem com o chocolate. Ok? No entanto, vocês já sabem, se a vossa cara metade, não gosta de chocolate, tirem o chocolate, e metam na mesma flor, com outro recheio qualquer. Ok? Por isso, não há limites, para não fazerem as coisas. Tudo pode fazer, e ficar bem, bem, bem delicioso. Bem, agora, vamos pegar aqui assim, nos nossos frutinhos vermelhos, e vamos abrir aqui, os nossos frutos vermelhos, ao meio, colocando aqui assim, uma camadinha, ou quem diz amoras, frambolezas, mirtilos, agroselhas, vamos colocando aqui assim, uma boa camadinha, de frutos vermelhos. Adoro sentir aqui assim, os frutinhos vermelhos, todos bem rasgadinhos, bem aqui assim, por cima. Vimos pegar, em mais um pedacinho, de chocolate, sempre assim, a dar a dar, e vamos colocar, o nosso chocolatinho, aqui assim, por cima, com as flores no meio, ou seja, temos flores em cada camada, temos mais um chocolatinho, e agora, vamos sobrepor, a nossa massa folhada, assim, quase que parece uma sandrocha, estão a ver ou não? Já vos vou mostrar aqui assim, o ponto promenor, da nossa, micro sandrocha, quase. Sintam só aqui assim, quero-vos mostrar tudo, para que não vos falte pitada. Temos então aqui assim, a nossa massa folhada, entrecalada, com o chocolatinho, entre todos estes pedacinhos, e agora, está na altura de irmos, empratar. Vamos empratar, como deve ser, malta, eu não resisto a isto. Eu não resisto a passar, a massinha folhada, um cantinho, por um bocadinho de chocolate, e incorporar, uma florezinha aqui assim, e comer. Hum, hum, oh, malta, oh, acabou perfeito. Ai, não, não está. Hum, 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 ainda me perguntam vocês, se isto combina bem, oh, malta, isto combina para o dia dos namorados, e combina para qualquer altura. E a nossa Ana diz que quer, quer um para o pequeno almoço. Oh, oh, ué, isto no pequeno almoço, só se for no dia dos namorados. Pois, e o guis diz que, não pode fazer, pois a mulher está na dieta sem chocolate. Oh, guis, faz só com flores, só, só, mete só uma flor, já sei. Para aqueles que têm a mulher de dieta, dizem assim, oh, amor, já que passaste sempre todos estes dias de dieta, tens aqui a tua sobremesa. E metem só, um amor perfeito assim, no meio do prato, vejam só, e metem o prato na mesa. A cara a metade, olha, para o prato, e pergunta assim, o que é que vem a ser isto? Amor, estás de dieta, não te preocupes, tens aqui. Ela come, não é mesmo, é como só a flor. E vocês comem o, o naco todo, pois é, é assim mesmo, bem. Então, agora, vamos empratar, à chefe. Podemos utilizar, ou um prato redondo, ou um outro prato de todo tipo, ou, até mesmo, um prato retangular, cada um utiliza os pratos que mais gostam. Então, vimos assim buscar, um bocadinho de chocolate na base, e este chocolate na base, só serve para uma coisa, que é, para, assentar, assim, o nosso colhadinho, e eu criar aqui assim, uma camada, e abrir. Ou seja, para ele não deslizar. Estão a ver? Temos aqui assim, o chocolate na base. Depois, podemos pegar, num frutinho vermelho, e colocar aqui assim, um frutinho vermelho, para assar para o nosso chocolatão todo, assim também, aqui assim, de lado, no prato. Quem diz um fruto vermelho, diz também, pegar aqui assim, um outro tipo de fruto vermelho, num mintoinhozinho, aberto ao meio também, a criar assim, aquela camadinha. Claro que fica aqui assim, a criar aquela camadinha, bem gostosa. E, no meio de tantas flores, tínhamos que ficar aqui assim, também buscar, mais um amor perfeito. Um amor perfeito, aqui assim, por baixo do nosso mirtiluzão, aqui assim, bem à mão, um a criar um ritual, aqui assim, para o lado, e vamos replicar também aqui assim, para o outro lado do prato, para dar uma ideia de transversalidade. Neste dia, o empratamento também é a alma do negócio. Ou seja, temos que empratar, como deve ser, para puxar dimensão ao prato. Ou seja, temos aqui assim, um amor perfeito, a caminhar para este lado, e agora também temos o que fazer, caminhar para o outro lado. Então, vimos buscar, mais um prutinho vermelho, quem sabe, um ou dois, a vir aqui assim, para a esquerda, para a direita, vimos buscar, mais um mirtiluzé, aqui assim, cortado ao meio, aqui assim também, a enfeitar tudo, como deve ser, e, porque não, a nossa flor combustível, ou amarela, ou assim, de outra cor, aqui assim também, a puxar, e a dar tudo de lado. Ou seja, estamos aqui a trabalhar, a transversalidade dentro do prato. Claro que, vamos ter que colocar, a flor por cima do bobo. E, a flor por cima do bobo, a meu ver, deve ser aquela flor do amor. Então, porque não ir buscar aqui assim, a flor de mel. Aqui assim, um raminho de flor de mel. Ai, aqui assim por cima. Ai, que coisa bonita. E agora, era só pegar mesmo, num bocadinho só de mel. Eu acho que aqui não há grande cidade, mas pegávamos só aqui assim, só a fazer um risquinho de mel, quase com a parte de trás de uma faca, ou de um garfinho só assim, arriscado, muito ou de leve. Assim, para dar aquele toquezinho só sobre a flor de mel, e arriscar o prato. Ai, coisa boa, malta. E tenho-nos aqui assim a dizer que, para, uma dose dentro do prato, ai não, que não está séria, malta. Isto aqui assim, está a coisa séria, e coisa da boa. Quem quiser, e for muito grosso, pode empratar duas sobremesas, também, no mesmo prato. Temos hoje aqui, temos hoje aqui, já há mal. Como é que as podemos empratar? Hum, malta, empratar isto não é difícil, e fazer com que elas apareçam, muito menos. Estão mesmo bem boas. Para empratar isto, vimos pegar então, aqui assim, na nossa colherzinha, e vamos colocar também, na base. Uma colherzinha para um lado, uma colherzinha para o outro. Aqui assim. E aqui vamos fazer um pouquinho. Temos assim, duas colherzinhas, e pegamos na colher, e raspamos assim. Vão ver? A dar aquela sujidade ao prato, aqui é um chocolate mesmo na base. Pegamos aqui assim, do nosso folhadão, e colocamos no meio. Assim. No meio, um sob o outro. Ai, que belo pedacinho de chocolate. Vamos aqui assim, dar um toquezinho com a flor, para um canto. Aqui assim, com mais florzinhas para um canto, com mais florzinhas para o outro, e vamos dando aqui assim, um toque de perfeição. Quase como se fosse, um jardim encantado. Quase como se fosse aqui assim, um jardim, um jardim perfeito, de amores. Aqui assim, chamado mesmo, o jardim, dos amores perfeitos. Com certeza que é. É um jardim de amores perfeitos, é um jardim de amores intensos, é um jardim maravilhoso, repleto de amores, repleto de ternuras, repleto de esplendor. Ai, que belo jardimzinho que aqui está. Agora, está na altura, de virmos buscar aqui assim, mais um produto vermelho. Aqui assim, a compilar o nosso amor perfeito, para um lado, a compilar aqui assim, o nosso amor perfeito, para o outro, assim de lado, e, claro que sim, a nossa flor de mel, por cima, que já vamos colocar. mas, a Kika, diz que, com um bom vinho, uma sobremesa, e um amor perfeito, tudo fica esplendo. É verdade, não é? Claro que, isto, uma pessoa aqui nestes direitos, não pode incentivar o rock, pois não. no entanto, é verdade, mesmo no dia dos namorados, um bom copo de vinho, assim, um micro rosa, ou assim, um vinho de viana do castelo, ou outro que tal, fica sempre bem, com certeza que sim. Agora, vimos então aqui assim, buscar a nossa flor de mel, que aqui está, por cima, e vamos colocá-la, num estado fresco, assim mesmo, a fazer, a loucura, acontecer nas nossas vidas. Ai, que loucurazinha tão boa. Aposto que já teve lá, aquela malta toda, malta, estas ervinhas aromáticas, chegaram bem fresquinhas, para fazer os nossos ingredientes, estas flores comestíveis, chegaram aqui assim, bem, bem, bem no ponto, e, e está aqui assim mesmo, uma bela delícia. Agora, pegamos, no nosso melzinho, e não se esqueçam, com ou sem mel, com mais um toquezinho, ou com outro, mel da abelha, mel disto, ou mel daquilo, claro que o mel, está sempre ligado às flores, e as flores também, muito ligadas, estas nossas flores comestíveis, às nossas aromáticas vivas, temos aqui assim, uma sobremesa, para comer, ou a dois, ou, para, dividir. Malta, cada um faz, conforme mais gosta. E é importante, dizer que, não se esqueçam, vão à loja online, das aromáticas vivas, vejam ervas aromáticas, vejam flores comestíveis, façam já o vosso reforço, para o dia dos namorados, e o Rita Gonçalves, façam já, toda aquela encomenda, que precisam, para que quando chegar, ao dia dos namorados, vocês estarem lá, com todo o amor, com todo o carinho, e com toda a força do mundo. Malta, estas e outras receitas, também ficarão aqui assim, disponíveis, nesta página, para que vocês possam ver, para que vocês possam, também, recapituar, e rever este direto. Malta, no final, quero ver o vosso comentário, depois também, nesta fotografia, e no vídeo, quero ver as coisinhas todas, sim senhora, e, depois virão, e vai-se partilhar, esta receita, com a hora que sim, com a foto, e com as coisas todas, e, é muito importante, reforçar o amor, reforçar os votos, e, acima de tudo, contar sempre com as nossas aromáticas vivas, para todos os momentos da nossa vida, para aqueles momentos, bem especiais, e para aqueles dias, que, também precisamos marcar a diferença, claro que sim, às vezes, num bom prato para cozinhar, quando recebemos os amigos, colocando umas ervas aromáticas, às vezes, até mesmo, no dia dos namorados, colocando umas flores comestíveis por cima, uma bela delícia, uma bela tentação, e, acima de tudo, estão aqui, belos pratos de perder a cabeça, pratos maravilhosos, bem gostosos, e espero que tenham gostado muito aí desse lado, já sabem, eu sou o Chef Fábio Nardino, este é o directo das nossas aromáticas vivas, e aqui temos, o nosso folhado com chocolate, e flores comestíveis, uma tentação, para o dia dos namorados, que está aí mesmo a chegar, beijinhos a todos, bons cozinhados, Marina, bons cozinhados a todos vocês, divirtam-se, e sejam felizes na cozinha, sejam felizes a cozinhar, e a fazer a magia acontecer, boa noite a todos vocês, e, até uma próxima vez, até um próximo directo, aqui nesta página, que eu sei que vocês vão estar sempre à espera, quando é que é o próximo, quando é que vai ser, sim senhora, já sabem que eu depois partilho, e conto com todos vós, tchau, e uma boa noite.